Você acredita em coincidências? Há casos do destino? Ou até déjà vu? O Pedrinho do Magnus vai te mostrar que tudo isso aí pode ter uma pontinha de verdade. E a gente explica agora no Gol Salafró da Semana. Na temporada passada, o Aladu Magnus levou o prêmio do Gol Salafró da segunda semana com esse golaço contra o Praia Clube. Contrariando as probabilidades, desafiando as leis da física, Pedrinho ganhou outro prêmio do Gol Salafró exatamente um ano depois do seu último. E mais, tudo era parte do plano, é ou não é, Pedrinho? Fala galera, aqui é o Pedrinho. Pode deixar que na segunda rodada eu sempre garanto bolasso, valeu? Ih, que entrosamento do Magnus, hein? O Marinho tocou pro Barom, que só rolou pro Pedrinho guardar de perna direita. Esse foi um dos gols da vitória por 3x1 do Magnus contra o São José na estreia dos títulos na temporada. Pedrinho, você de novo fica com o Gol Salafró da segunda semana. Quero ver se ano que vem vai pedir música, hein?